Oi galera, estamos aqui com essa serpente aqui, o filhotinho de serpente aqui em mão ó Vai encarar ou vai encorrer? Eu vou encarar a bicha aqui ó, já estou encarando Vendo ó Galera, esse é o filhotinho de serpente Humildemente eu peço a vocês O que eu fizer com as serpentes, alguns outros bichos mais Não faça não Estão, levando aí com o filhote aí de serpente aí pro canal Antônio Henrique Amorim Já fiz outros vídeos com esses bichos aqui ó, está solto na palma da minha mão ó Por sinal, muito bonito ó Já vimos mais de três ou quatro hoje aqui Nós estamos arrancando um capim aqui no sítio aqui ó Está vendo ó, está na palma da minha mão, não estou pegando e pressando ela ó Entendeu? Então, se gostou desse vídeo mostrando esse filhotinho de riboi aqui ó No sítio aqui, na palma da minha mão aqui ó Ó Se inscreva no nosso canal, dá o like e faça seus comentários Fui!